Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí pessoal, hoje tem um vídeo muito especial pra vocês. A gente vai falar um pouco. Tá aqui ó, só olha pra nós, pra nossa casa, graças a Deus. Encontramos o nosso lar, a gente escolheu qual casa que a gente vai ficar. Na verdade, nesse exato momento, a gente já tá na casa. Tá dando um pouco de eco pra vocês. Então gente, é isso que o Paulo disse. A gente encontrou a nossa casa, a gente escolheu a nossa casa, né amor? Graças a Deus, a gente achou uma casa maravilhosa. Deu certo de tudo que a gente tava querendo, nossas exigências, digamos assim, o orçamento. Então, graças a Deus deu tudo certo, tudo se encaminhou pra que desse certo, né amor? Foi, deu tudo certo. E a gente tá muito feliz, uma casa que a gente pretende ficar bastante tempo, né amor? É, até nos abençoar, só Deus sabe o tempo. É, até a gente comprar o nosso lote. É, e a questão de comprar o lote aí, pra gente começar a construir. A gente, eu tava até vendo um lote, quando a gente tava vendo casa pra alugar, pra gente já comprar um lote, mas tinha um, aqueles 50 mil. Tanto que era grande, mas o lugar, né, a localização que era, que não era bacana. Verdade. Mas daram uma mega casa, umas quatro casas dentro do lote, gente. Bom demais. Tem alguém aqui, ó, que não para de conversar. Não tem nem conversar, mas começa a conversar, ele quer conversar junto. Eu tô conversando com vocês, papai, tô respondendo. Então, gente, agora é uma nova fase, né, aí nesse mês do canal. A gente vai começar a compartilhar com vocês agora as coisinhas da mudança, porque a gente já fechou tudo, já tá tudo certo. Não tem como voltar atrás, né, amor? Não. Já pagamos o aluguel. Já pagamos o aluguel, já pegamos a chave da casa. Vocês vão ver aí, eu vou deixar nesse vídeo a ceninha da hora que a gente pegou a chave da casa e eu sem acreditar, né, amor? Eu chorei! Gente, eu fiquei muito emocionada, de verdade. A nossa casa que a gente mora, por enquanto, né, os últimos dias na casa, é uma casa maravilhosa, ela foi suficiente pra gente, né, por muito tempo, né, amor? Foi. Quando eu não tinha o Neto, lá era o nosso estúdio, barra cantinho, barra dispensa, tudo. Tudo. Então, ela era o suficiente. E aí, quando o Neto nasceu, a Neto nasceu, não, assim que eu comecei a preparar o quartinho do Neto, eu já senti a necessidade de ter uma casa maior. E não é que aquela lá não é suficiente e ela não é boa pra gente, ela é. E ela vai sendo boa, continuar sendo boa pra qualquer um. Mas, no momento, ela não tá, como que eu posso dizer, suprindo as nossas necessidades, né, amor? É. E a gente viu a necessidade de procurar uma nova casa, igual eu contei pra vocês no outro vídeo. A vontade foi minha, mas aí o Paulo também viu a necessidade, né, amor? De acordo com o tempo foi passando e a gente decidiu. Então, agora vocês vão começar a acompanhar faxina na casa, mudança, organizando tudo. Eu nunca me mudei na vida, tô muito ansiosa. Tô ansiosa? O Paulo já mudou várias vezes, né? Eu já mudei muitas vezes. Ele já sabe como é que é, você vê que é ruim, você vê que não é bom mudar. Mudança. Só dá trabalho. Mudança é o fim da picada. Nossa, eu tô super empolgada, gente. Eu acho que eu vou amar. Porque eu nunca mudei, sabe? Eu mudei, eu era muito criança, uma única vez, saí da casa que eu nasci e fui pra outra, que é a casa que meus pais moram. Você não veio em nada, né? Porque eu sou uma mãe que me ajudou. Eu era criancinha. Então, por isso. E outra coisa, quando eu me mudei pra casa do Paulo, a gente foi comprando as coisas e colocando lá. Por exemplo, eu comprei o guarda-roupa, já instalou lá, não teve nada pra carregar, né, amor? A gente não saiu de uma casa pra ir pra outra. Quando a gente chegou lá, eu tava bem dizendo, tudo já arrumado, porque eu tava morando sozinho na casa há muito tempo, né? Isso, por exemplo, eu fico usando o guarda-roupa, tudo isso. Tudo isso. Ele não sabe do que ele quer. Não, ele não sabe se que é eu, se que é a Anja. E aí, gente, agora será realmente a primeira mudança real oficial. Quero muito compartilhar cada detalhe com vocês. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver, né, Angela? Faz vídeo de tal jeito, porque eu nunca me mudei, nunca fiz vídeo de mudança, não sei como é que faz. Já assisti, na verdade, deixa eu aproveitar e contar pra vocês do canal de uma amiga minha. Vocês conhecem a Leila Rezende, eu já falei pra vocês dela aqui no meu canal. Já falei do meu canal antigo. A gente se ajuda desde quando eu tinha o meu antigo canal, né, lá de 5 mil, 18 mil inscritos. E a gente vem se ajudando. Então, eu quero comentar sobre o canal dela e eu quero convidar vocês a conhecerem. Ela recém mudou, só que ela fez uma mudança mais especial do que a minha, né? Ela se mudou pra casa própria. Gente, que casa, viu? Um casarão. Tem uma piscina, tem... É de andar, os quartos super iluminados. Então, que casa maravilhosa. Tô amando acompanhar. Ela tá fazendo bastante receitinha. Eu vi que esses dias o esposo dela fez aquela costelinha com barbecue. A costela desse tamanho, sabe? Nossa, gente, que delícia, que maravilha. Vou deixar na descrição... Tá do gordo, só de pensar... Tá até aqui, né? Ó, na verdade já vem aberto. Tá até no meu histórico que eu tava assistindo agora mesmo, enquanto o Paulo estava enrolando pra gravar o vídeo. Nossa, vamos fazer uma costela de barbecue, vamos? Ai, amor. E tem receita, ó. Ó o batata, olha que delícia. Ai, que sustento. Gente, eu vou comprar pra fazer. Então, gente, ó. Tem bastante vídeo legal. Muito, 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 muito. Então, gente, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Dá só uma entradinha no canal dela que eu tenho certeza que vocês não vão querer sair. As cavas super bonitinhas. Edição muito bem feita. E o mais importante, né? Um conteúdo maravilhoso. Principalmente pra quem gosta aí desse assunto de mudança, de organização. Ela mudou, se eu não me engano, tem dois meses. Agora ela já se instalou na casinha dela, né? Mas tá mostrando muita coisa pra vocês. Por exemplo, a instalação de cotinas, essas coisas. Então, eu acho que vocês vão lá. Porque eu tô amando acompanhar. Ainda mais que eu tô vivendo nessa fase, eu gosto de acompanhar esse tipo de canal. Quando eu tava grávida, eu gostava de acompanhar quem tava grávida. Hoje eu não acompanho gravidinhas mais. Quando eu tava com o bebê recém-nascido, eu gostava de assistir quem tava com o bebê recém-nascido. E agora eu já não acompanho quem tá com o bebê recém-nascido mais. Eu acompanho, por exemplo, a Laysa, que tem a Mariana, que é da mesma idade que o neto. A Bianca e Ignates, que tem a Maitê, que é da idade do neto, né, amor? São as pessoas que acompanham. Vai indo, né, vida? A gente tava até acompanhando agora. Ela não comprou um carro pra ela. Uma S10. Comprou uma S10. Fico muito feliz. Mas ficou feliz. Porque eles não tinham carro pra andar, só tinha moto, né? Isso. E quando saí, tinha que deixar a Maitêzinha com os outros. Então, a gente fica muito feliz. Tá vendo, gente? A gente acompanha também tudo. E agora, nesses últimos dias, eu tô revendo alguns vídeos da Leila. Porque quando ela postou, eu assisti alguns. Acabou. E aí, gente, eu voltei pra assistir os vídeos referentes. É a mudança. Verdade. Então, gente, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. E é isso, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aí o dia que eu peguei a chave. Mas eu acho que eu não contei nesse vídeo qual é a casa. Ele tá em pé, segurando no tripé. Olha, ele tá batendo no tripé aí na mãozinha dele, ó. Mas é muito lindo. Ele tá quase andando, gente. Então, ele tá assim, ficando em pé, quer carrar e tudo. Porque ele deu dois passinhos e se esborrachou. Não deu pra gravar, gente. Mas ele foi um, quando ele levou o outro, já se esborrachou. E eu acho que ele ficou com medo, amor. Porque ele não quer. Você faz ele dar passinho e agora, ele senta. Ele senta. Então, ele tá com medo. Mas aí, é tudo certo. A hora certa, ele vai andar. Então, pessoal, comenta aqui nos comentários qual casa que vocês acham que a gente escolheu. Né, amor? Vamos ver quem acertar. Quem acertar vai ganhar um beijo. E o Neto vai desligar. Olha o dedinho dele na tela. Ó, mexeu. Vocês não estão vendo a beleza que tá ele. Lindão. Lindão. Meu Deus. Gente, eu acho que o Neto vai ganhar super a casa. Porque ele... É só chegar aqui e a gente vê aqui de novo. Ele fica muito nervoso. Não sei porquê. Fica muito agitado, né, amor? Fica muito agitado. E é isso, gente. Vou deixar pra vocês aí agora. É o dia que eu peguei a chave. Vocês assistam aí. Tava muito emocionada. Tava muito feliz. E eu pretendo que daqui seja só uma mudança pra casa preta. A gente já tá na casa, gente. Só que vocês não vão ver, né, mais detalhes. Pra realmente ficar de surpresa, né, amor? É. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De acompanhar. Espero que vocês acompanhem a gente nessa nova fase. Se você ainda não for inscrito e me chegou aqui de surpresa, né? Chegou aqui agora. Já se inscreve. Me acompanha lá no Instagram, que é a Angelo Oliveira Blog. Lá tá rolando o sorteio de um kit de progressiva da Fashion Road pra vocês. O Dia das Mães. Então corre lá pra você participar. E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Ó. Tá tchau, né? Tá tchau, Netinho. Que eu sei agora que tá ficando difícil gravar com você agora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, estamos aqui na porta da nossa casa, da casa escolhida, né amor? E a gente vai pegar a chave da nossa casa, né amor? Graças a Deus, achamos uma casa bem perto da nossa casa. Então a gente ficou muito feliz por isso, né? É uma casa super bonita, uma casa boa, aconchegante. Vocês têm que comentar qual que é a casa aqui abaixo. Vocês ainda não vão saber qual é a casa escolhida nesse vídeo. Me conta. Qual que vocês acham, gente? Vocês não vão imaginar que casa é essa. A casa 1, a casa 2, a casa 3 ou a casa 4 até agora? Não briga comigo. É só conversar, você começa conversando. E aí, pessoal? Nós estamos aqui dentro do carro esperando o papai chegar pra gente pegar a chave da nossa casa e ver ela mais uma vez. Dá uma última olhadinha nela, né amor? Quero trazer minha mãe pra conhecer. Né, vida? É, vai ficar bem legal essa casa com nós aqui dentro. Tô empolgada, pessoal. Tem uma árvore na frente muito boa. As cadeirinhas lá em casa esperando pra sentar na porta, pra fichicar. Fichicar, ficar de olho na rua. Ai, eu morri de vontade de ver o movimento da rua. E, gente, vou gravar tudo pra vocês. Por isso que eu tô gravando aqui o momento real, né? Como é que a gente tá em folgação. Minha primeira mudança da vida. O Paulo mudou várias vezes. Meu sogro amou uma mudança. Então, meu sogro mudava várias vezes. Eu e o Paulo. Eu e o Paulo junto é a primeira, né amor? E a minha é a primeira da vida inteira, ó. Tô muito feliz. Ai, fica feliz, né? Tô, lógico. Tô, não tô feliz que eu vou ter que carregar os trens. Vai carregar a mudança, né? Mas tem muita gente que vai ajudar, gente. Tem o Wenda, tem o meu pai. Então, pessoal, a gente vai pegar a chave. Depois que eu pegar a chave... Ó, o rapaz chegou. Eu só vou pegar a chave. Eu vou gravar pra vocês com a chave na mão. Pessoal, estou aqui, ó, com a chavinha na mão. Chavinha da... Ai, não sei nem de que é essa aqui. Mas tô aqui com a chavinha da casa na mão. Não vou mostrar pra vocês, mas tô muito empolgada. Né, amor? Muito bonita. Muito bonita. Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz. Que menina aqui dando sorrisos. Eu quero ver a vácuos. Vocês estão muito felizes. Eu conheci a minha casa. Na verdade, eu nem entro lá dentro, gente. Não vai fazer um vídeo dele conhecendo o novo lar dele depois, quando eu tiver lavado. Eu nem entendi. É. E eu, amor, que eu tô muito feliz. Ai, que boquita. É sério, amor? Eu não tô... O que você vai ver com a minha cara? Não. É quando eu tô sob expressão, eu quero gritar. Eu quero gritar de verdade. A pessoa que nunca muda. Ai, quando eu der, assim. Eu tô com a chorão. Daí que você pode chorar à vontade. Aê, Joiane, né? Eu vou fazer isso chorando. Ai, que gente, de Gil. Oi, tá aqui. Não vai te felicitar. Você chora só pra falar que eu vou pescar a gente. Não vai lá. A Neiva, eu tô muito feliz. Você tá... Obrigado, amor. Tá junto comigo. Tá faltando dar uma mão de tinta aqui, gente. Ela tá pintadinha. Mas como é casa de aluguel... Essa casa é uma casa de aluguel. Eu acompanhei a construção dela. Então, tem que dar uma geralzinha nela. Eu mesmo vou fazer essa pintura mesmo. Porque ele falou assim, olha... Eu vou correr a tinta, mas quando você entregar ela pra mim, você tem que correr. Eu falei, não, eu não vou mexer com isso, não. Porque ele vai pintar essa casa toda, tá trabalhando. Vai ficar muito caro. Porque aqui eu vou pintar assim, um cômodo, uma parede, outra. Não vai ser a casa toda. E ele quer pintar a casa toda. Então, eu não quero. É isso, gente. Tô muito feliz, muito empolgada, animada. Eu falo, vai entrar ali pra dentro, mas eu ainda não vou mostrar pra vocês. Ah, suspense. Sim, gente, é suspense. Eu nunca mudei. Vai ser a primeira mudança na minha vida. E a... Não a última. Vai ser a primeira. E vai ter mais uma que é pra mim, a casa dos sonhos. E... Eu vou fazer suspense, sim, né? Tô muito feliz, muito animada. Amanhã não vai ter como a gente mudar. Só vai se mudar daqui uma semana, mais ou menos. Pra dar o tempo de eu organizar tudo, né? E é isso, gente. Tô muito feliz e muito empolgada. Só tem isso pra dizer. Fui feliz mesmo.